E aí, belezinha? Deixa eu chegar mais pra cá, neguinho, enquadrar minha camiseta. Essa camiseta é nova, essa camiseta é da semana. Mas o que acontece, neguinho, o negócio é o seguinte. Tem muita gente que usa roupa, e usa roupa cara. Muitas vezes ela paga caro em uma coisa pra tentar mostrar um certo status. E ela não sabe que por detrás daquilo ela está usando, muitas vezes, mão de obra escrava, um monte de coisa. Que não faz bem pra nossa sociedade, pra comunidade internacional, pra todo mundo. Mas é as camisetas do neguinho, as camisetas do neguinho, não. As camisetas do neguinho, elas sempre tem um significado. Elas sempre tem um porquê. O que eu escrevi hoje tem um significado. Mas qual é o significado de hoje, neguinho? O significado de hoje, muitas vezes, a gente usa coisas que a gente nem sabe que está usando. Essa aqui, se algum japonês olhar pra mim e falar assim, eles vão dar risada. Eles vão pensar assim, nossa, que estrangeiro, eles não sabem o que está escrito. E estão achando que está bonito. Porque as vezes são bonitas de longe assim, né, beijo? E vão dar risada. Baca gaidinho. Baca gaidinho é... Se você fosse procurar no dicionário, seria assim, japonês ou estrangeiro idiota. Ou estrangeiro bobo, alguma coisa assim. Mas, o que acontece? Mas por que você tem coragem de estampar uma camiseta escrita Baca gaidinho? Porque muitas vezes as pessoas usam até tatuagem, escrito coisas que elas não sabem. Eu já vi um monte de gente escrevendo coisas no corpo que nem sabe. Muitas vezes no inglês, no japonês. E aí vai. Mas, o que acontece muito, e a homenagem, essa é a principal mensagem, é o seguinte. Muitos brasileiros, quando estão no Brasil, eles falam assim, nossa, eu amo o Japão. Nossa, cultura oriental, a cultura do Japão é a melhor do mundo. Nossa, eu amo o Japão. E vai tudo quanto é tipo de festa de descendente, nível brasileiro, nível do saci, nível não sei da onde. E o cara é um japonêsinho quando está no Brasil. Amo o Japão. Nossa, eu sou aí pro Japão. Ah, Japão é bom demais. O Japão, nossa, quando eu for no Japão, eu sou aí pro Japão. Eu quero chegar no Japão. E eu quero trabalhar no Japão. E, velho, eu vi tudo mundo com o negócio de Japão, velho. Curte, posta, acompanha, todo mundo está no Japão. O cara chega no Japão. É a primeira oportunidade, ou a primeira... O conflito que ele tem com o japonês. Pô, coisa boba, né? Que a maioria das vezes é coisa boba. Então, tem que apertar o parafuso um pouquinho mais forte aqui. Então, não pode andar aí com a mão no bolso. Coisa boba. Não sei pra que isso. Japonês é burro pra caramba. O japonês é besta. Nossa, não existe raça pior do que o japonês. Daí você deixa o neguinho confuso, velho. Se no Brasil você amava o japonês, chega aqui, a primeira conflita, a primeira oportunidade, você chega e fala que o japonês é o mais burro do mundo? Eu não entendo. Pelo menos eu conheço meia dúzia de gente assim. Eu não sei você. Se você conhece gente assim, escreve aí também. Então, essa camiseta é pra gente que é assim. Mas muitas vezes eles não reconhecem. Japonês é burro. Japonês é burro demais. Japonês, nossa, é que o cara sempre pagou muito pau pro japonês quando estava fora do Japão. Se você é assim, se você conhece alguém assim, isso aí é uma camiseta boa pra dar de presente pra ele. Sabia? Convenci de você comprar camiseta? Faz como um presente pra alguém, né, Gui? Faz alguma coisa. Olha, ó. Eu fiz com tanto orgulho. Com tanto orgulho. Tchau!